É reprimir os trabalhadores, reprimir os trabalhadores, eram concessões que o Estado fazia, mas que de certa forma aprisionavam os outros trabalhadores. Por exemplo, os sindicatos começaram a ser controlados pelo Estado e aí isso dificultava a atuação desses anarquistas dentro dos sindicatos. Os sindicatos começaram a ver desde o começo do século XX, ele tinha pressão ao anarquismo. Então, anarquistas, enfim, pessoas que fossem consideradas perturbadoras da ordem pública e que fossem estrangeiras, podiam ser expulsas do Brasil. E muitos desses anarquistas são estrangeiros, pelo menos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro isso é um pouco diferente dos outros estados, isso é diferente, mas na cidade de São Paulo, não só que todos os anarquistas de São Paulo fossem estrangeiros, mas a cidade de São Paulo era uma cidade estrangeira. Então, tem italianos, até o Antônio Piccaro, que é ministério socialista, quando chega em São Paulo fala que é como se ele estivesse em uma outra Itália. As pessoas falavam italiano, as pessoas que tinham costura, a cidade de São Paulo ainda era uma cidade estrangeira, não significa que todos os anarquistas fossem estrangeiros. Mas no contexto de São Paulo, muitos dos anarquistas eram espanhóis, italianos, portugueses e de outras nacionalidades também. Então, mas porque eles vinham às vezes fugidos, seus pais de origem, por repressão política, ou eles também se tornavam anarquistas aqui, que vem na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, penso que o momento de criação do CCS foi o momento de refluxo desse anarquista no meio sindical. E lá no meio sindical, eles faziam coisas que não eram necessariamente ou exatamente uma atuação somente sindical propriamente dita. Eles também montavam bibliotecas populares, eles também liam jornais anarquistas, liam textos anarquistas, faziam debates, tinham grupos de teatro, enfim, e essas práticas culturais já estão ali presentes, de alguma forma, dentro dos sindicatos, com esses anarquistas. E como, enfim, a atividade vai ficando dificultada, dentro dos sindicatos, eles formam, enfim, no CCS, lá em 1933, e a gente vai... Não, tem até duas versões, mas o que a gente vê na... estúdio, né? Primeiro, a quem coloca aqui o sindicalismo, né? O sindicalismo do Bolsonaro, considerando que ele afastava e fazia café, não conseguia se estranhar de uma população geral, né? Os ateneiros, as bibliotecas, as culturas eram, assim, a parte pública, né? A falsa o bancos, né? Na entrada foi isso recapitado, né? E outros eram mais uma ênfase a dizer que era um apêndice das práticas culturais e das práticas mais únicas do movimento anarquista politizado, né? Sem necessariamente a restrição do povo, do paciente ou não, né? Mas, quando é que o Chico colocava o sindicalismo para que o sindicalismo estava pescando o corpo ao sindicalismo cultura como uma entidade não anarquista, né? Ele não se assustou muito esse conceito anarquista para conseguir fazer toda essa... ter uma abertura maior, né? E não ficar tão impurado. Mas isso eu só queria só cumprimentar, né? Mas eu acho que é bem lembrado que, enfim, essas atividades culturais elas aparecem nos anarquistas não só dentro dos sindicatos, das associações de classe, mas também nos ateneus libertários e nas bibliotecas populares. Então, o CCS também, acho que, deve dar essa fonte de ter essa tradição dos ateneus libertários e mesmo das bibliotecas populares que não eram, enfim, só espaços de empréstimos como de livros ou de leitura, mas eram espaços de discussão também, né? Então, o CCS... Inclusive, a gente, tipo, não é um instituto social, né? Mas se colocar um jornal da época para os centros de cultura e aí cada um dá o seu apêndice, né? Social, o detalhe, né? Acho que o Edgar Rodrigues coloca isso em novos rumos. Acho que... tem várias reuniões que estão chamadas para os centros de cultura, por favor, compareçam... compareçam aos centros de cultura, né? Isso até que tem 40, acho que já... A gente pensa que o CCS... O CCS é no 20.12, né? O CCS. Às vezes é uma coisa interessante para a gente pensar... a gente pensa, tem muito tempo de resposta para isso, né? Mas que o CCS é fundado lá em 1973, existiam outros centros de cultura com esse nome, ou sem esse nome, com nomes de prateco popular, ou de atendimento libertário, mas o CCS foi o único que sobreviveu até hoje. E aí a pergunta é, por quê? Os modos para que por conta de como possível com o catimbeiro, que se não tem limite próximo da fósfora, que se ocupava a paridade do espaço da fósfora, na sua reabertura, o campo conglomerou elementos que tinham a ideia da organização específica, e que se colocou como uma cintura, a faça pública, a organização específica daqueles que saíram do Estado Novo enquanto esse símbolo se organizava. Acho que é por conta dessa maior possibilidade, né? Depois os jornais também não viram mais menção de outros centros de cultura depois, então antes sim, não sei o que foi fundado nos clubes regionais também. Ou seja, desculpe, mas é que hoje não existe esse ano, não é certo? Não, existe. O seu trabalho é um período específico e também de espaço, quer dizer, no Brasil inteiro ou só São Paulo? É, só São Paulo. Ah, São Paulo. É um período que é até, ou seja, não estamos falando de outro, o que existe hoje. Bom, acho que eu esqueci de quando eu comecei a falar, acho que eu tinha que dar duas, um preâmbulo, né? O Centro Cultura Social foi fundado em 1933, nessa linha que, com um sindicalismo forte, com vários sindicatos, vários órgãos, que seria um espaço aberto para toda a população, com a ideia de distúrbios de conhecimento e cultura, de modo generalizado, não sendo necessariamente anarquista, né? E que seria, podemos dizer assim, o braço civil do movimento, né? Eu não posso dizer, né? O 2337, ele é fechado no estado novo, é só para poder, apesar de ser fechado no estado novo. Em 45, ele é reaberto e fechado novamente em 79. E em 85, ele é aberto e fechado, ele está aberto até agora. É, não fechamos ainda. Não, mas só para, acho que dá para o primeiro, acho que dá para o primeiro, acho que dá para, na verdade, né? É, não, não. Mas só para poder situar, você acha? Obrigado. Muito bem. É, e aí, lá, no fim do Paulo, na década de 30, lá no momento da fundação, é interessante lembrar que não existiu, é, enfim, esse excesso para ser um espaço de cultura e de educação, de certo modo também, de educação informal, mas também de educação, e não existiam escolas públicas para todos na época, né? Tudo, pelo menos em São Paulo, nesse contexto não. E mesmo, e outra coisa que ele vai, que o CCS vai ter, é uma biblioteca, enfim, que as pessoas, que os frequentadores podiam usá-la e vários grupos, assim, dos estados, e na cidade de São Paulo já existia uma biblioteca pública, uma biblioteca municipal, que não se chamava a Renda Mário de Andrade, mas, enfim, ela não era um espaço que é frequentado exatamente por trabalhadores, acho que é um espaço muito correletizado, eles não se sentiam à vontade para entrar e para usar aquele espaço. Existiu, inclusive, em 1965, quando era fundado o Departamento de Cultura e Recreação, que foi dirigido pelo Mário de Andrade, pelo Sérgio do Marejo, um projeto de fundação, de abertura de bibliotecas públicas, de 24, se não me engano, bibliotecas públicas, uma rede espalhada pela cidade de São Paulo, por bairros operários. Obrigado. Obrigado.